Essa coisa de mente, mente, toma, toma, soca, soca Vai piranha, vai怎麼辦 Eu te empurra na terra Da nução Tony, liberou na pira Quem se torce de mente, mente,물� Mançoca, sácaro, desencaro, aí piranha Na nução Tiятьсяrua, amulada, piranha Forrestado, amulada, sácaro Semano a xócaro É só uma soma, 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 soma... 25 é Natal 31 é ano novo 31 é ano novo 31 é ano novo 31 é ano novo 32 é ano novo 33 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 é το É sequência de mentir, mentir, toma, toma, soca, soca Vai piranha, vai safar, eu te vou rolar da pira É sequência de mentir, mentir, toma, toma, soca, soca Vai piranha, vai safar, eu te vou rolar da pira Só, 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 só